Voltamos e com o nosso quadro Desfile da Semana, trazendo pra vocês um sonho, gente. Isso mesmo, pijamas, que é uma maravilha. A gente só quer chegar em casa depois de um dia de trabalho, de correria, vestir um maravilhoso pijama e, claro, com o amor ao lado fica melhor ainda. Então vamos agora pro nosso Desfile da Semana. E recebendo essa querida e maravilhosa, né, que é empresária, é influencer, ela dá um show de bom humor nas suas redes sociais e já tá aí com dois anos à frente de uma empresa que recebeu o prêmio aí como a melhor realmente, quando o assunto é pijamas. Bem-vinda, Danusa Cardoso. Obrigada, meu amor. Pra mim é um prazer te reencontrar. Ela agora tá morando em alto, gente. Mas é menos que morar aqui, porque alto pra gente é um bairro, né? É praticamente um bairro. Me conta que a gente tem pouco tempo, infelizmente, mas nesse pouco tempo vamos falar sobre os presentes pro Dia dos Namorados, hein? O presente é surpresa, isso eu garanto, vocês vão amar. E os pijamas são totalmente tecido suede. A gente tem do infantil, né, e o conjunto de casal. Muda plus size. E as meninas estão com dois modelos. Vou chamar aqui primeiro pro meu lado a Daniele Araújo, modelo. Todas da agência The Wals Models, quero agradecer. Vem aqui, Daniele, por favor. Né? É... Tem alguma, Daniele? Não, então vem a primeira modelo. Você aqui, Joana, que é a Joana. Já sei que ela é Joana. Então vamos lá. Aqui, fica de frente pra lá. Olha só. Aqui ela colocou essa opção de pijama coração, que é a cara do Dia dos Namorados. E você tem a opção pro homem também. Isso. Cujitinho também. O calção e a camisa. Olha só que maravilha. Eu vou só pegar com licença pra mostrar. Olha, gente. macio, gostoso e frio, né? Isso. Plus size, viu, Minas? Plus size. Que ótimo. E agora a gente vai com a nossa outra modelo maravilhosa, que também é da agência The Wals Models. Vem aqui, por favor. Olha que coisa mais fofa. Esse te lembra bem? É o Panda. É o logo marca, né? O Panda. Por favor, o Panda, que ela é fã do Jorge, dado pelo Jorge Matheus, né? E eu achei lindo. Também bem gostoso, né? Num tonzinho leve, bem agradável. Tem também pros homens? Tem. Tamanho único. Do 38 ao 44. Olha aí. A modelo é usada entre 38 e 40, né, meu amor? Olha aí. Olha aí. Olha já o primeiro lá, que foi mostrado, e o segundo. Pra você ver o tanto que estica e o material não é transparente. Olha, não é transparente, qualidade, tá? E agora a gente vai com mais a outra modelo, que é a Naira, né? Desculpa, a Naira é a que tava aqui, porque eu tô doida hoje, viu, gente? A nossa querida Carolina, né? Olha aí que show. Esse é de alcinha. Adoro também. O modelo de alcinha. Outra opção, né? A casa do Calu de Terezinha, do Calu de Altos. E aí, se o boy gosta de jogar, né? Game Dreams. Então é uma ótima opção, porque tem muito homem que gosta de joguinho, né? Muito. Muito, tá lindo. Pra quem prefere a opção também como vestidinho, também temos várias opções, né? Tem opções, como do infantil, né, em moda plus size, e agora o conjunto casal. Então eu quero agradecer aí a sua participação. Beijo, tempo é curto. Até amanhã com mais. Pode entrar. Beijo. 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 Meio. Obrigado.